Fala pessoal, tudo bem? Dr. João aqui. Nesse vídeo eu vou te falar sete sinais precoces de demência. Por quê? Muitas pessoas têm esses sinais e sintomas e acabam demorando muito para procurar ajuda. E quando procuram, o tratamento já é muito limitado. Então deve ser por isso que você tem essa ideia. Ah, não tem muito o que fazer na demência. Por conta disso, porque quando a demência está numa fase avançada, as opções de tratamento são muito limitadas. E se você descobrir no início ou até mesmo nos primeiros sinais, você consegue tratar, tem um prognóstico muito melhor e às vezes consegue até reverter se for uma causa reversível como uma deficiência de vitamina ou uma alteração hormonal. Então esse vídeo é muito importante. Vamos fazer uma meta de 50 mil likes. Então já clica no curtir, porque dessa maneira o YouTube entende que o conteúdo é relevante e são mais de 55 milhões de pessoas que têm demência no mundo e está aumentando muito. Então é bem importante. E o primeiro sinal, perda do controle financeiro. Aqui você está pensando, ué, como assim? Será que eu tenho demência então? O que acontece? A pessoa começa a se confundir com datas de pagamento, por exemplo. Começa a esquecer de pagar. Conta de luz acaba acumulando 2, 3 meses, a pessoa não lembra. Ou às vezes paga dobrado, paga. E até mesmo no outro dia paga de novo, não lembra que pagou. Esse sinal é bem importante, né, da habilidade com números e pagamentos. Por quê? Porque geralmente isso começa a acontecer até 6 anos antes. Então a pessoa tem o diagnóstico e quando questionada, algum familiar relata, ah sim, isso começou a acontecer. E olha só, 6 anos até o diagnóstico. Vocês viram que depois é bem mais difícil de tratar, tá bom? Não é aquele descontrole financeiro que você vai no shopping e acaba gastando mais do que deve. Não é isso, não é você se endividar. É justamente você acabar esquecendo as datas de pagamento, por exemplo. Então perda do controle financeiro é um sinal. Segundo sinal, localização. Você pode ficar com o GPS do seu corpo alterado, digamos assim. Por exemplo, num lugar novo, você vai num shopping. Aí você vai numa loja, depois vai em outra, quando vai voltar você não lembra, ah, será que eu já tive aqui, eu não tô conseguindo lembrar do caminho pra voltar, tá bom? Pra lugares antigos, isso ainda fica preservado, não é um sinal precoce, digamos assim. Só vai aparecer em umas fases mais avançadas. Então, localização. Ah, quando você acaba estacionando o carro, por exemplo, ou até mesmo na parada de ônibus, você tava nela, depois, ah, como é que eu volto? Mas é só duas quadras aqui, você até sabe isso, mas não consegue se localizar, né? Você estaciona o carro, não lembra onde eu deixei o carro. Não sei se é no piso 1, no piso 3. Então, isso começa a acontecer com uma maior frequência. Não tô falando aqui naquele estacionamento de shopping, que você acaba se perdendo mesmo, daí é normal. Ninguém acaba conseguindo se localizar, até por isso que tem os marcos pra você seguir. Então, é nesse sentido. Número 3, repetição de histórias. E não é quando você se reúne com seus amigos e começa a contar as mesmas histórias. Isso é normal. O que acontece é aquela pessoa que acaba repetindo a mesma história sem saber que já contou. Ela conta achando que é a primeira vez que tá contando. Então, presta atenção nisso. Sei que você conhece uma pessoa assim que acaba contando a mesma história como se fosse a primeira vez. Sem intenção, obviamente. Já que estamos falando de esquecimento, pra você não se esquecer de curtir o vídeo, já faz isso agora. Também, se se esqueceu de se inscrever no canal, se inscreve e ativa o sininho. Clique em cima do sininho e marca todas as opções. Dessa maneira, você não corre o risco de perder os conteúdos aqui no canal. E a número 4, em relação à linguagem. Primeiro, que o discurso pode ficar incoerente. Fica aquele discurso sem perna em cabeça. Você não entende aquilo. Você vê que a pessoa tá com dificuldade de se expressar. Então, alterações na linguagem. E também, para achar palavras. Você fica assim, o que eu ia falar? Eu ia falar isso? O que eu ia falar? E não consegue achar as palavras. Esse é um sinal importante também. Eu queria destacar aqui, que esses sinais que eu falei até agora, e os que eu vou falar também, eles podem ser causados ou piorados por uma fadiga crônica, um cansaço crônico. O estresse do dia a dia. Você tá com privação de sono. Você não consegue dormir direito. Você tá preocupado com alguma coisa. E sim, você pode apresentar esses sinais de esquecimento. Essas alterações que eu estou comentando. Então, o principal, antes de você começar a achar que tá com algum desses sinais e sintomas, preste atenção como é que tá a sua rotina. Você tá conseguindo lidar bem com isso? Você consegue ter pelo menos seis horas de sono? Porque é privação do sono. Principalmente pessoas, agora é muito frequente, eu vejo isso em consultório, quando eu pergunto diretamente, pessoas dormirem quatro horas por noite. Quatro horas o dia todo. Não é aquele quatro horas de noite e você acaba dormindo de tarde. Não é isso. É aquilo que você fica vários e vários dias, meses com privação de sono. Então, isso começa a acontecer. E é diferente de demência. Demência é um conjunto de sinais e sintomas cognitivos e sociais que te levam a apresentar essas modificações, afetar a sua qualidade de vida. Diferente da síndrome de fadiga crônica, aquela que você fica cansado o tempo todo. E sua memória também vai lá pra baixo. Se você já apresentou algum desses sinais e sintomas, escreve pra mim. Também coloca a região, a parte do mundo que você fala. Número cinco. Alterações na parte sensorial. Dificuldade pra sentir cheiros, mudanças no paladar, alterações no apetite, você tinha um tipo de gosto, sentiu que tá diferente nos últimos tempos. Isso pode, sim, acontecer. Número seis. Dificuldade com datas. Eu falei no item número um. E esse aqui é diferente. Por quê? Você fica confundindo, por exemplo, estações do ano. Você acha, realmente, você acredita. Não, agora nós estamos no verão. Deve ser dezembro. Você tem uma modificação, uma alteração na percepção. Então, a pessoa não consegue se localizar no tempo. Tá bom? Então, dificuldade com datas. E aqui, o que acontece muito, é, às vezes, você se confundir. Não, eu acho que hoje é quinta-feira. Aí você vai olhar. Não, peraí. É terça. Ou é quarta. Ou é sexta. Isso pode acontecer. É normal. Acontece com todo mundo. Só que grandes mudanças, é a pessoa não conseguir saber. Por exemplo, a estação ou o mês. Aí já começa a chamar a atenção. E tem que, sim, ser investigado para a demência. Número sete. E nosso último sinal. Alterações na personalidade. Mudança no senso de humor, por exemplo. É uma causa. A pessoa tinha um temperamento mais tranquilo, agora está mais agressiva. Alterações na personalidade também são um sinal precoce. Eu vou deixar uma sugestão para você assistir agora. É um vídeo que eu falei cinco passos para você melhorar da gordura no fígado. Outra questão muito frequente. E eu tenho certeza que você vai gostar. Esse vídeo aqui. Se você já viu esse vídeo, vou deixar uma playlist sobre tireoide. Nós já vimos que alterações na tireoide pode causar demência. Então, é bem importante que você assista. Um abraço.